Desde domingo, dia 28 de março, a Polícia Rodoviária Federal reforça as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. A fiscalização de trânsito e o combate ao crime se manterão intensificados pelos policiais durante a operação, que se estenderá até o próximo domingo, dia 4 de abril. No feriado da Semana Santa, historicamente, as rodovias federais gaúchas apresentam aumento de fluxo de veículos. Em 2021, com restrições para o comércio e o turismo, a tendência do não aumento no trânsito das rodovias gaúchas se mantém mesmo assim. A PRF alerta para os dias e horários que podem acontecer os picos de fluxo no período. Tarde e noite de quinta-feira, manhã de sexta-feira e à tarde e à noite de domingo. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam as lesões nos acidentes, como embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida, uso do celular e a correta utilização do cinto de segurança. E no domingo, dia 4 de abril, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite.